Fernando, nosso preparador de goleiros Ô Fernando, é trabalho dia a dia, parece que funcionou ali, né? É, sem dúvida, eu tinha falado pro Netão, porra, por nós aí que a gente trabalhou É claro que todo mundo trabalha, mas nós merecemos Merecemos, ele foi bem, foi feliz, pegou um, eles erraram um também Eu acho que a torcida tá de parabéns, aí todo mundo que trabalhou pelo Grêmio Mas com a vitória do clube, com a vitória nossa, eu tenho só a agradecer a Deus, obrigado